Esse canal tem uma parceria com Team Game BR com muitos games. Se inscreva nos nossos canais, deixe seu like e comente. Os links estão da descrição abaixo. Livro Mulheres Ocupadas Capítulo 1 Você e a Palavra de Deus Isaías Capítulo 40 Versículo 31 Como uma mulher moderna, sua tendência natural a cada manhã, provavelmente, é pisar no chão e sair correndo quando toca o despertador, como eu. Para muitas mulheres, cada dia também inclui pegar a estrada em algum momento, para dirigir-se ao seu local de trabalho. Ao som do temido alarme, ou de um bebê chorando, somos tentadas a expressar, ó, não. Não, outro dia. Eu tenho muito o que fazer. O barulho vindo do seu relógio lembra, mais uma vez, que você está diante de uma vida cheia de responsabilidades. Se vasculharmos nossos corações, em profundidade, também encontraremos pensamentos como estes. Eu nunca farei tudo isso, especialmente se reservar um tempo em minha agenda lotada para ler a Bíblia e orar. No entanto, para você, como uma das mulheres modernas de Deus, o oposto é verdadeiro. Como nosso próprio Senhor disse, por que sem mim nada podereis fazer? João capítulo 15 versículo 5 O fato de você estar lendo este livro leva-me a crer que você não deseja ser uma mulher ninguém. Não, eu suponho que você queira ser uma mulher alguém, até mesmo uma mulher tudo, a mulher todas as coisas. Então, onde no mundo estão a força, a dedicação e a resistência para alcançar tal objetivo? Leia Como uma águia A Bíblia nos ensina que, com Deus, podemos subir com asas como águias. Isaías capítulo 40 versículo 31 Você pode imaginar, subindo e avançando em seus dias como uma águia? Todas as manhãs, Jim, meu marido maravilhoso, e eu observamos e esperamos que nossa águia americana, de cabeça branca e rabo branco, voe pela nossa casa em Washington. Com certeza, hoje, às 5 horas 47 minutos, horário certo, ela voa ao nível dos olhos, passando pela janela onde nos sentamos todos os dias para escrever. A visão foi tão magnífica que celebramos cada vez que nossa águia agradou-nos com sua presença. Nossos vislumbres de águia forneceram-nos uma ajuda visual em primeira mão para entender as imagens de força e resistência de Isaías. Desde que percebi que Jim e eu temos nossa própria águia particular, ou duas, aprendi muito mais sobre águias. Por exemplo, uma águia tem uma envergadura de um pouco mais de 2 metros, com o majestoso, voa mais alto que quase qualquer outro pássaro, mais de 3 quilômetros, que incrível, desliza facilmente até 731 metros de altitude, ou, pela habilidade de superar as exigências e as dificuldades da vida, movisse até 241 quilômetros por hora, pela habilidade de acelerar o nosso trabalho diário, pode transportar objetos iguais ao seu peso corporal, nenhuma tarefa é muito assustadora. Com tamanha grandeza disponível para nossa imaginação, fica claro que, mesmo com nossas infinitas responsabilidades, devemos ser mulheres que esperam no Senhor. Apesar das ocupações da vida, você e eu devemos aprender a olhar para ele a cada nova manhã. Precisamos perceber que o comando do nosso viver é realmente um gerenciamento da vida espiritual, portanto, devemos prestar atenção a um conjunto de disciplinas diárias que, com certeza, acenderão em nós uma paixão pelo Senhor e nos capacitarão a viver seu plano todos os dias. Três Pequenos Passos Aqui está um pequeno método de três etapas que ajudará você a cuidar primeiro das coisas mais importantes. Não importa o quão ocupada você esteja. O tempo é o primeiro da lista. Seu tempo é sempre bem usado quando você o passa olhando para o Senhor mediante a sua palavra. Primícias do Tempo Tente dedicar os primeiros minutos de cada dia à leitura da Bíblia. Provérbios capítulo 3 versículo 9 instrui-nos a honrar o Senhor com a nossa fazenda e com as primícias de toda a nossa renda. Por conseguinte, vem a promessa, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mostos teus lagares, verso 10. Esse provérbio fala sobre as bênçãos que seguem a oferta do dízimo a Deus das primeiras safras da colheita. Porém, os mesmos resultados ocorrem no reino espiritual. Você é abençoado em seu espírito e em sua vida prática quando faz questão de dar a Deus a primeira porção de tempo, a partir da colheita de cada novo dia, de cada nova medida de 1440 minutos. Madrugada Davi escreveu estas palavras expressivas do seu coração, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, Salmos capítulo 63 versículo 1. Muitos dos grandes heróis da fé, em seus dias, procuraram logo cedo, com sinceridade e seriedade, a comunhão com Deus. Por exemplo, Abraão levantou-se de manhã e foi para o lugar onde se encontrou com o Senhor, Gênesis capítulo 19 versículo 27. Davi ao escrever sobre o culto matinal fez estas declarações, pela manhã, ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã, me apresentarei a ti, e vigiarei, Salmos capítulo 5 versículo 3. Eu particularmente gosto da tradução que diz, ao amanhecer, eu me mantenho pronto para você, eu cuido de você. O nosso Senhor Jesus levantou cedo, enquanto ainda era noite, literalmente, um longo tempo antes da luz do dia, para conversar a sós com seu Pai Celestial, Marcos capítulo 1 versículo 35. Esses são três pequenos passos. Além disso, são três passos simples que qualquer mulher pode dar. O tempo, as primícias do tempo e a madrugada. Enquanto estou pensando na minha águia e em sua visita diária, percebo que essa ave chega com um propósito, conseguir comida para o dia. Ela vem como o primeiro ato de seu dia, para cuidar primeiro das coisas mais importantes, a prioridade de garantir o sustento, a nutrição e a energia. Além disso, ela chega cedo, ao primeiro sinal do amanhecer, assim que é possível, às 5 horas e 47 minutos. Como a águia, essa disciplina também deve tornar-se nossa. Você e eu precisamos do alimento espiritual que só a palavra de Deus pode fornecer. E isso leva tempo. Precisamos reunir esse alimento todos os dias, antes que a vida presente suas demandas diárias. Devemos fazer isso cedo, antes que a pressa e o clamor do dia comecem. Caso contrário, será tarde demais, a águia sabe disso. A breve oportunidade para a obtenção do alimento precioso e necessário para as próximas 24 horas irá embora. O sol nascerá, a maré se agitará, o calor eclodirá, e outros predadores aparecerão para competir pelo nosso precioso tempo e pela nossa energia. Longe estará a pequena janela de um punhado de minutos que era somente nossa, quando estávamos sozinhas, quando tudo estava quieto. Muitas vezes, as pessoas me perguntam como consigo escrever tanto em tão pouco tempo. São esses três pequenos passos que adotei fielmente nos últimos 30 anos que me ajudaram a desenvolver um reservatório pessoal da palavra de Deus no interior da minha vida. Agora, no tempo de Deus, seus princípios que guiaram meu viver estão fluindo para ajudar e compartilhar isso com suas filhas. Tempo, primícias do tempo, madrugada É uma fórmula tão simples E parece tão fácil, não é? E isso pode ser seu. Tudo que é preciso é assumir o compromisso de seguir esses três pequenos passos. O poder da palavra de Deus Anteriormente, fiz a seguinte pergunta Onde no mundo estão a força, a dedicação e a resistência para percorrer o caminho de Deus que está por vir? A resposta é Na Bíblia O tempo na palavra de Deus indica o modo como nos conectamos com o poder que ela nos disponibiliza, o poder que nos ajuda a voar com asas como uma águia. Passei muitas manhãs de domingo ouvindo de empregar sobre sua epístola favorita da Bíblia, segundo Timóteo. É uma carta curta, mas apaixonante, escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, discípulo de Paulo e homem de Deus. É também uma epístola que contém um chamado rigoroso e direto, de coração para coração, para Timóteo viver de forma árdua, rígida e disciplinada. Para quê? Para que Timóteo pudesse glorificar a Deus com sua vida e seu serviço. E para que ele pudesse resistir às provações da vida. Perto do final de sua epístola, Paulo revela uma imagem magistral do que é a palavra de Deus e o que ela estabelece para aqueles que fazem dela parte de sua vida ativa. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Segundo Timóteo capítulo 3 versículo 16 e 17. A palavra de Deus é o coração de Deus. Você gostaria de conhecer os pensamentos do Senhor, de ouvir o seu coração, de ter um pouco do Pai Celestial como parte de sua vida cotidiana? Então, leia a sua palavra. Tudo o que ele quer dizer a você está registrado na Bíblia, diretamente do coração dele para o seu. Ela é o sopro de Deus, inspirada por ele e vinda dele, segundo Timóteo capítulo 3 versículo 16. Ela contém o conselho do Senhor e os pensamentos de seu coração para todas as gerações, Salmos capítulo 33 versículo 11. Então, atenda ao convite do salmista, provai e vede que o Senhor é bom, capítulo 34 versículo 8. A palavra de Deus é sempre um bom investimento para o seu tempo. Você nunca deve preocupar-se com o desperdício de tempo se ele for investido na boa, proveitosa e útil leitura da palavra de Deus. Por exemplo, se você é impaciente, tome assento e converse tranquilamente com Jó. Se você é forte, leia sobre Moisés e Pedro. Se você é fraco, olhe para Elias. Se não há música em seu coração, ouça Davi cantar. Se você é um político, leia Daniel. Se está se tornando alguém desonesto, leia Isaías. Se seu coração está frio, leia sobre o discípulo amado, João. Se sua fé é pequena, leia sobre Paulo. Se você está ficando preguiçoso, veja Tiago. Se está perdendo de vista o futuro, leia sobre a terra prometida em Apocalipse. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, em todas as condições de vida, Deus tem algo reservado em sua palavra para você. Então, você precisa de sabedoria? Saiba que a encontrará na palavra de Deus. Você precisa de encorajamento? Também o encontrará nas páginas da sua Bíblia. Você precisa de força? Basta ler a Escritura para que ela lhe traga força, sua força, para hoje e esperança, sua esperança, para amanhã. Apenas pare, pegue sua Bíblia e faça o melhor que puder com seu tempo. Possua a palavra do Senhor. Mais uma vez, como Paulo explica, toda a Escritura é, de fato, proveitosa, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus ensina a você, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16. Por favor, não seja como as mulheres que várias traduções da Bíblia descrevem como fracas, cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Versos 6 e 7. Em vez disso, cresça no conhecimento da palavra. Não há razão para a sua fé ser menos do que firmemente fundamentada. Deixe a palavra de Deus ensinar-lhe doutrina, teologia, como fazer, o que fazer e o que não fazer. A palavra de Deus reprova você, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16, falando em poder, a Bíblia refere-se a si mesma como viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Além disso, descreve sua ação em nosso coração como penetrante até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e como apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Quando você se debruça sobre as páginas da Escritura, ela fala diretamente ao seu coração. Também aponta para comportamentos, atitudes e práticas que não correspondem ao padrão de Deus para o seu povo. Como Martin Luther colocou, a Bíblia está viva, ela fala comigo, tem pés, ela corre atrás de mim, tem mãos, ela se apodera de mim. 3 A palavra de Deus corrige, conserta e instrui você, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16. Você foi reprovada por algo que leu em sua Bíblia? Bem, anime-se. A palavra de Deus também tem o poder de consertá-la e movê-la para a frente. Depois de cair e falhar, a Escritura Sagrada toma-a, afasta-a, endireita-a e edifica-a até que seja restaurada a condição que Deus tem em mente para você. À medida que procuramos administrar o caminho de Deus para a nossa vida, sua palavra ajuda-nos constantemente a fazer isso, corrigindo e redefinindo a direção de nosso viver, preparando-nos para vivenciar seu plano e seu propósito no serviço futuro. A palavra de Deus equipa você, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 17. O que você precisa fazer hoje? Na semana que vem? No próximo ano? Que tarefas, funções, projetos e ministérios você deseja gerenciar? Seja o que for, a palavra de Deus a equipará mais do que adequadamente para realizar o trabalho e o ministério que Deus tem para você em casa e na igreja. A palavra de Deus lhe dará o poder para atender as exigências de servir ao Senhor e aos outros. A palavra de Deus guia você. Você já acampou e teve de andar à noite do seu carro para o acampamento ou de um prédio para o outro? Então, sabe quão escuro o caminho pode ser e quão indispensável, útil e necessária era a sua lanterna? Mesmo que seu feixe de luz provavelmente iluminasse apenas a área onde você daria o próximo passo, isso era suficiente para fazê-la caminhar com segurança. É assim que a palavra de Deus guia você. Aprendemos com o Salmo capítulo 119, versículo 105 que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Seu poderoso farol ilumina, pelo menos, nosso próximo passo, nossa próxima decisão, nossa próxima atividade. Não haverá necessidade de você tropeçar na vida ou perder seu caminho, se a palavra de Deus for usada para iluminar a próxima parte do trajeto. Certifique-se de que você recorrerá à Bíblia para conhecer o caminho certo. A Escritura ajudará a evitar o itinerário errado e administrar sua vida conforme a vontade do Pai. A palavra de Deus lhe dá alegria. A alegria está faltando em sua vida? Os dias têm sido tristes para você? Existem dores que você deve suportar? Então, olhe para a palavra de Deus. Foi isso que o profeta Jeremias fez quando estava em desespero. Ele relatou, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. Jeremias capítulo 15, versículo 16 Que alegre bênção! À medida que escrevo sobre essa verdade, meu coração dói, pois me lembro de estar em Manhattan, Nova York, em casa, para receber Matthew, o bebê recém-nascido de nossa filha. Ele nasceu poucas horas antes do ataque terrorista ao Old Trade Center, em 11 de setembro, a apenas 40 quarteirões do hospital. As duas semanas que passamos em Manhattan foram tristes, e nossos corações estavam aflitos. Então, para onde de eu fomos, e vamos, em busca de alegria em tal momento? Para a palavra de Deus. De fato, corremos para ela. Devorâmula. Precisamos dela. Aproveitâmula. A mesma alegria e o mesmo regozijo do coração, junto à paz e à perspectiva de Deus, estão disponíveis para você quando pesar, a tristeza e a melancolia fizerem parte de cada dia. Olhando para a sua vida. À medida que nos envolvemos com este livro sobre como administrar nossa vida, somos imediatamente forçadas a perceber que Deus já nos deu o mapa para o nosso empreendimento. Esse mapa é a sua palavra. A Bíblia ensina-nos, reprova-nos, corrige-nos, repara-nos, instrui-nos, equipa-nos, orienta-nos e anima-nos ao longo de todo o caminho. De que mais poderíamos precisar enquanto caminhamos pela vida? Ainda assim, tenho certeza de que você ouviu testemunhos como esses, que foram compartilhados por cristãos que disseram algo sobre suas jornadas, como, eu saí do caminho. Eu me tornei o filho pródigo. Eu me afastei do Senhor. Eu me desviei do pecado. Eu perdi meu primeiro amor. Eu me desviei da verdade. Eu tomei algumas decisões erradas. Eu fui ao fundo do poço. Eu me envolvi com as pessoas erradas. Sempre me pergunto, o que aconteceu? Como alguém sai do caminho? Como um pródigo torna-se pródigo? Como nos tornamos pessoas desviadas? Como alguém perde seu primeiro amor, afasta-se da verdade, começa a tomar decisões erradas e a cometer erros? O que leva tal pessoa até o fim profundo, deixando o rebanho de Deus, escolhendo nadar na lama e comer os restos destinados aos porcos? Nós duas sabemos o que aconteceu, não sabemos? De alguma forma, em certo momento, por determinada razão, a palavra de Deus passa a ocupar um lugar secundário em relação a outras atividades, e assim, escolhe-se investir tempo em projetos menos importantes, até que esse tempo passa, a cada dia, a não ser usado para descobrir e seguir a vontade de Deus. Quando falhamos, proposital e deliberadamente, em desenvolver o hábito de investir tempo na palavra do Senhor, começamos a despendê-la em atividades não essenciais, que podem levar-nos a desviar-nos do propósito de Deus para nossa vida e para longe de sua vontade. Sua vida e o fato de viver o plano e o propósito de Deus estão em jogo. Além disso, a vida de seus entes queridos, seu cônjuge e seus amados filhos, que devem ser a próxima geração de cristãos, também está em jogo. Seu testemunho no trabalho e na vizinhança também está em jogo. Por quê? Por que o que você faz ou deixa de fazer para administrar sua vida não afeta apenas você? Afeta a todos e tudo! Observe de perto sua vida e como você usa seu tempo. Depois, faça o que for preciso para comprometer-se com estes três pequenos passos, tempo, primícias do tempo, madrugada. Pense neles como sua disciplina secreta. Como alguém disse bem, o estudo da palavra de Deus, com o propósito de descobrir a sua vontade, é a disciplina secreta que forma os maiores personagens.